Mano, e hoje a gente vai falar sobre o hype? Sobre o drip? Sobre não só o hype, mano, mas sobre como às vezes ricos podem ser idiotas. A maioria é. Não, não é. Se você é rico, você tem a licença de poder ser idiota, né? O que é drip? Drip, eu não sei exatamente o que significa, mas eu acho que é o estilo, assim. É o termo pra... O cara que tem o drip, ele tem o amarra. Tem um estilo próprio, né? Tem um estilo próprio, né? Um amarra diferente. Originalzão, você tem a vibe. Eles tem um estilo. É, essa gíria surgiu agora nessa onda do trap aí. Os caras são invocados demais, então são cheios de gíria. Os caras são cheios de gíria. Mas esse também é cheio de gíria. Não, não, é. Mas eles tem a deles. Eu tô cheio de ice. O que é cheio de ice? Não tem ideia. Ice é escolar de diamante. Ice é bagulho de diamante, seus povos. Como é que você sabe que ice é diamante? Porque eu sigo... O Dani Moro lá, tá ligado? Daniel Moro? Daniel Moro. Eles tem o ice. Mas esse cara é o deputado lá do... Bolsonaro lá, porra. O deputado, cara. O tio de você sabia que fica falando das criaturas mais perigosas das profundezas. Daniel Moro aí, caralho. Você sabe como é o nome do deputado? Sérgio Moro. Porra, calando. Puta que pariu, cara. Ele é juiz. Sei lá que o cara é, pô. É político. Eu quero que se foda. Tem o papel da ice gang, que ela fez. Faz no colar, faz. Tem ice. Você sabe onde é que vem os curr, scurr? Sabe os curr? É do Rafael Moreira, não é? Então, é um bagulho que tem em toda música... Toda música de trap, não. Mas em algumas músicas de trap, os caras falam scurr, scurr. Mas vem da gringa? Vem. Sabe de onde é que veio? Não. Era pra ser uma onomatopeia de um carro derrapando. Você não sabe o que é onomatopeia, né? Sabe quando você tá ali na tirinha do Turma da Mônica, aí o Cebolinha bate com a panela na cabeça do Cascão e aparece assim, ploft. Então, é o ploft, é uma onomatopeia, sacou? Agora ficou muito mais legal. Agora ficou muito mais legal. Então, o ploft. Então, o scurr, é o carro derrapando. O scurr era pra ser um carro derrapando. Que da hora, mano. Os caras scurr, scurr eram um carro derrapando. Mas agora eu gostei mais do termo scurr. Agora scurr, scurr. Acho muito legal.